É, 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 é E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Santo trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu me acessei, né? Que teve algumas pessoas que pediram aí, né? Vou tá fazendo um review aí rapidão aí pra vocês, né? Esse vídeo aí é mais pra quem pediu E muitas pessoas são curiosas aí, né? Então bora começar aí Os itens principais, né? Que tem aí que são os awa aí São esses aqui, né? Aqui não tem os morfes nem as montarias Muitos itens aí são cortados... Não, aqui tem os morfes, né? Mas não tem as montarias Muitos itens aí são cortados Dos favoritos tem esses aqui, né? Que eu uso aí pra pegar mais rápido aí Esses são os favoritos Bombas, eu tenho essas, né? Eu não tenho muita bomba aí Aqui tem umas oito bombas por aí, né? Esses aqui são os arcos, né? Que eu tenho também não tenho muitos arcos Tem gente que tem muito mais aí Das missões eu tenho essas aí, ó Que eu fiz Que é... Missões básicas aí, né? Ferramentas eu tenho essas aí Tenho... A única diferença que eu tenho aqui é essa lanterna do Halloween, né? Transformações eu tenho essas aqui São as transformações normais Os zips eu tenho... Todos os zips de 2020 aí No final do ano eu vou estar mostrando aí os zips de 2020, galera Esses são os zips todos de 2020 que eu peguei Bora ver aqui São sites, né? Não sei, esses bichinhos aqui Negócio de circos, daí ninguém quer ver Montareza eu vou estar mostrando por último Action, são esses aqui, né? Tem o pedra, papel, tesoura, o abraço, o worship, chorar e os aplausos, né? Malabarismo, né? Não tenho muitos malabarismos aí, galera Mas são esses aí, né? Basicamente eu tenho Bora pro próximo Dightings, eu só tenho esse carrinho aqui, né? Não gosto de comprar carrinho também Minha sacia é bem simples aí Ela não é muita coisa que eu tenho O mapa de tesouro são esses Pula-pulas Também não tenho muitos pula-pulas Tenho três aí, tem gente que tem muito mais Tem o pula-pula que veio lá, é... Pago, né? Pula-pula de coração, que vem no dia dos namorados Pula-pula do caranguejo aí, né? Que vem de graça, quem quiser Actives, né? Tem esses aqui Tem esse negócio de doce Tem esse negocinho aqui Que é um coração aí, basicamente, né? Efeitos Os efeitos tem esses três aqui, né? Tem o efeito da aranha Efeito do corrupto E o efeito da tempestade, né? O efeito da aranha, você já pode ver aqui no meu perfil aqui Que eu tô usando Gemas Eu tenho essas gemas aqui Só tenho essas duas, né? Essas aí que são uma missão Comidas também Eu não coleciono comidas, né? Eu pego as comidas VIP aí, né? Mas tem muita comida aí, né? Livros Livros eu só tenho esse aqui É um livro aí, básico aí, né? Que eu peguei na GST Bola satisfatória tem essas três aqui, né? Tem essa daqui que eu mais uso aí Que é essa do limão aí Weps São esses aqui Que são aqueles negócios que você tinha que pagar Ou comprar, né? Mas valia mais a pena você pagar um dinheiro mesmo Que você já ganhava isso Que é esses bichinhos aqui Que fazem um efeito, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse aqui eu também Eu não achei muito interessante isso, né? Mas eu peguei aí, né? Que isso aqui vai ficar raro ainda Guarda-chuvas Guarda-chuvas só tenho esse, né? Que é um guarda-chuva aí básico Que veio no dia dos sapos, né? Frogs, né? Que eu tenho esses dois aí Já faz muito tempo que eu tenho esses frogs aí Instrumentos Tem a guitarra, né? Que é o violão Instrumento O bunny Eu tenho o bunny da Phonetis aí, galera Esse bunny aqui bem legal Insetos são esses, né? Ninguém quer ver inseto Eu tenho a dança A dança todo mundo tem aí Tem o ovo podre E aqui tem a missão da caixa, né? Que eu vou fazer ainda E agora bora mostrar aí os ratos, né? Isso Os ratos eu tenho esses aqui Vou tá passando devagar aí Pra vocês verem Esses são os meus ratos, né? Se você não tiver algum desses ratos Comenta aí, galera Se não tiver, comenta Acessórios Eu tenho Quatro páginas de acessórios, né? Não é muita coisa também Tem gente que tem mais Aqui são acessórios da Netos Que eu peguei aí Bora e bora Eu tenho essas três bora aqui Nessa daqui É numa lojinha, né? Que eu compro aí Tem essa bora aí de 10k E essa outra de 10k aí Que eu uso Que é a que tem que fazer o pilode Agora eu vou mostrar aqui, né? Minha GH, né? Eu acho que todo mundo já viu minha GH Mas essa daqui é basicamente minha GH Não tenho muito o que falar sobre ela, né? Aqui tem um Tipo um curralzinho aí Que eu fiz Aqui tem algumas coisas aí Interessantes da GH Aqui tem a Auto Farm Aqui entrando nela Que também não tem muita coisa, galera Deixa eu entrar aqui pra vocês É uma GH aí Sei lá Eu acho bem simples aí a GH, né? É basicamente essa é minha GH Agora eu vou estar mostrando aqui a minha Rose Minha Rose Essa é minha Rose, né, galera? Também não enchi muita coisa, né? Eu tô começando a botar móveis nela agora Essa é minha Rose, basicamente aí Tem coisas da Netos E coisas daquela cápsula lá do Unicorn, né? Não tem muitas coisas aí E agora eu tô mostrando aí meu perfil, né? Todo mundo queria, eu acho que a maioria aí queria ver, né? Tô com 64k Esse aqui é meu perfil, né? Quem quiser me chamar E valeu muito pra esse cara que fez esse... Essa arte aqui, né? Do meu canal, velho Valeu aí Eu esqueci seu nome, mas Qualquer coisa eu ponho seu nome aí na descrição Ou no comentário fixado, né? Cara, basicamente minha conta não tem muita coisa, né? Aqui eu tenho 17k de Berry kills A Bates tem o 2 mil, né? Não é muita coisa aí Pra quem... Tenho 2 mil horas também, né? Peguei há pouco tempo Montaria Eu tô com 36, 1p Tô com 36 montarinhas, 1p E 4, 2p, né? No total dá 40 montarias aí Essas daqui são as 2p, né, galera? Isso daí A minha montaria aí favoritosa aí É mais esse porquinho aqui Venho em 2019, né? Não tenho muito o que falar das minhas montarias aí Eu sou... Não me acho pró, né? Muita gente fala aí que eu tenho muita coisa Mas não tem tanta coisa assim, não Aí, galera, também eu fiz essa guilda, né? Quem quiser entrar aí, ó Chama aí no PV Que é a The Legendary aí Salve pra essa galera aqui, ó Que tá na guilda Salve pra eles aí, ó Salve pra vocês aí, galera E agora bora pros salves E aí, galera Tô aqui no último vídeo Vou tá dando salve pra todo mundo que comentou aí, né? Salve pro Starkus ADM Salve pro Grau Cacau Salve pro Leite em Pó Denestré Salve pro Pinguim HP Salve pro Carles Ferreira Salve pro Vinícius Salve pro Batata Salve pro Vinícius aí de novo Salve pro... Salve pro... Salve pro Onishan Graxa Grau Online Salve pro Ebrotes Grau Salve pro Kade Games Salve pro Vitor Gameplay Salve pro Gelim Graalático Salve pro Loop Grau 2.0 Salve pro Pikachu Pro Salve pro Pikachu Pro Salve pro Minas Rujetio Salve pro Jonatas Game Salve pro Renato Grau Classic Salve pro Kaiou 90 Gamer 2 Salve pro Arthur Grau 12 Salve pro Onishan Graxa Salve pro Eu Ninja do Grau Salve pro Mobile Legenda Salve pro Wave Igor Salve pro João 23 Salve pro João 23 Dbz Salve né E se vocês quiserem entrar aí no grupo do Discord Vai tá aqui na descrição aqui Todo mundo é bem vindo aí galera É o primeiro link aí na descrição Meu grupo do Discord né Também tem o grupo do WhatsApp aí Quem quiser entrar vai ser bem vindo né Espero que tenham gostado do vídeo de hoje galera Valeu, falou e até a próxima Tchau